Salve família aqui do canal Popits Esportes Galera para este sábado dia 15 de outubro de 2022 Salacionei 12 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado Beleza? A gente começa lá pela Inglaterra Premier League Jogo entre Wolverhampton contra Nottingham Forest O jogo rola 11 horas da manhã Bom família, neste confronto eu acredito muito na vitória do time do Wolverhampton Porque eu observei galera que ele jogando em casa O time vinha jogando bem Vejam só, de 5 jogos que o Wolverhampton fez Jogando em casa o time só perdeu para o Manchester City E ao meu ver o time do Wolverhampton é bem melhor tecnicamente do que o time do Nottingham Forest Um time que tem ali Diego Costa, tem ali Podense, Gonçalo Guedes, Adama Traorê que é um ótimo jogador Tem também ali João Moutinho, Rubem Neves Então a boa do confronto é vitória do Wolverhampton Pagando ali 1.70 Beleza? E a opção mais arriscada Jogo abaixo de 2 gols e meio Pagando 1.84 Já que o time do Wolverhampton galera Tem um estilo de jogo aí bem retranqueiro O time consegue o gol E fica ali cadenciando o jogo E esse abaixo de 2 gols e meio Pode caber perfeitamente Também o possível placar exato vai ser 2x0 Para o Wolverhampton Beleza? Pulamos agora para a Espanha La Liga Jogo entre Valencia Contra Elche O jogo rola 11h15 da manhã Bom galera Temos um Valencia com um favoritismo Muito grande Porque primeiro o time do Valencia Está em uma melhor fase O time vem de 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Já o Elche galera Além de ser um time Tecnicamente mais fraco Vejam só a situação O time vem de 4 derrotas E apenas 1 empate Beleza? E o Valencia tem um melhor time Tem ali Cavani Que é o recém contratado Tem também ali Cliverde Que é um ótimo jogador Tem Guilhermon André Almeida também Tem Castilejo também Que jogou um tempo atrás No time do Milan Até agora no Valencia Então a boa do confronto aqui É a vitória do Valencia Pagando 0.40 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando 0.72 E um possível placar exato 3x0 Pro Valencia Beleza? Pulamos agora para Noruega Elite Série Jogo entre Rosenborg Contra Strong 87 O jogo rola 1h da tarde Bom familiar Que a gente não tem muito Que discutir não O time do Rosenborg Vem embalado Somali 4 jogos Que não perde Com 3 vitórias E 1 empate Vai pegar um Strong 87 Que não tem jogado bem Ultimamente O time vem de 4 derrotas E apenas 1 vitória Na classificação O time do Rosenborg Está muito bem colocado É o terceiro colocado Já o time do Strong 87 É apenas o décimo colocado Por conta disso A melhor opção É a vitória do Rosenborg Pagando 0.33 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 0.36 E um possível placar exato 4x1 Para o Rosenborg Beleza? Pulamos agora para Alemanha Bundesliga Jogo entre RB Leipzig Contra Eter Berlin O jogo rola 1h30 Da tarde Bom familiar Neste confronto Eu vou investir no time Do RB Leipzig Porque O RB Leipzig Galera Estava numa fase muito ruim Há um tempo atrás Só que agora Ele voltou A fase boa O time voltou A jogar bem Já soma ali 4 jogos Que não perde Com 3 vitórias E 1 empate E com todo respeito O time do Hertha Mas na minha opinião O time do RB Leipzig É bem melhor Tecnicamente Um time que tem ali André Silva Tem também ali Timo Verde N.Cocu Tem também ali Sobos Lai Que é um ótimo jogador Também Tem Poulsen Fosberg também Né E na classificação Da competição O time do RB Leipzig É o décimo primeiro Já o Hertha É o décimo quarto colocado A melhor opção do confronto É a vitória do RB Leipzig Paga no ponto 40 Outra boa opção Ambas a equipe marca Paga no ponto 80 E um possível placar exato 3x1 Pro RB Leipzig Beleza Pulamos agora Para a Inglaterra A Premier League Né O jogo aí Que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Tottenham Contra Everton O jogo rola 1h30 da tarde Bom família Neste confronto Eu vejo o time do Tottenham Com um favoritismo Muito grande Né Um time que tá jogando bem Até demais O time vem De três vitórias Um empate E apenas uma derrota Né Já o Everton Não tem jogado tão mal Só que o Tottenham Joga em casa Conta com o apoio da torcida E o Tottenham É bem melhor Tecnicamente Né Com todo respeito O time do Everton Mas vejam só o elenco Do Tottenham Galera Um time que tem ali Richarlison Colusevski Tem também ali Harry Kane Tem o coreano Son Tem Roy Bjerg Tem Lucas também Né E eu não vejo Uma melhor opção Para este confronto A não ser a vitória Do Tottenham Por conta disso Vou de melhor opção Tottenham Para vencer jogando Casa Paga no ponto 50 Outra boa opção Jogo de ambas Equipes marca Paga no ponto 90 E um possível placar exato 3x1 Para o time do Tottenham Beleza Pulamos agora Para a Grécia Superliga Jogo entre Ares contra Ionicus O jogo rola Às 2h30 da tarde Bom familiar Que eu não vou nem Tomar muito o tempo De vocês Vejam só a situação Do time do Ionicus O time vem de 4 derrotas E um empate E além de mais O time é muito fraco Tecnicamente O Ares Ele joga em casa Conta com o apoio Da torcida Beleza E eu não vejo Uma melhor opção Para se confrontar A não ser a vitória Do Ares Paga no ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima De um gol e meio Paga no ponto 33 E um possível placar exato 2x0 Para o time do Ares Beleza Pulamos agora Para a Alemanha Bom desliga 2 Jogo entre Hanover Contra Armínia Bellifeld O jogo rola Às 3h30 da tarde Bom galera Tudo indica Que aqui A melhor opção É o mercado de gols Porque eu observei Os estilos de jogo Dessas duas equipes E são o que? Bem Ofensivo Vamos pegar Os últimos 5 jogos Do Hanover Bateu ambas Em 4 jogos Como vocês observam Agora vamos pegar Os últimos 5 jogos Do Armínia Bellifeld Bateu ambas Em 4 jogos Como vocês observam Ou seja São equipes Que sempre estão Marcando gols Com regularidade Então eu não vejo Uma melhor opção Para este confronto A não ser jogo De ambas Equipes Marca Pagando ali 1.61 Outra boa opção Vai ser Hanover Para ver se joga No caso Pagando ali 1.90 Já que o time do Hanover Joga em casa E conta com o apoio Dos seus torcedores E um possível placar exato 2x1 Para o Hanover Beleza Pulamos agora Para a Itália Série A Jogo entre Atalanta Contra Suassuolo O jogo rola Às 13h45 Da tarde Bom galera Temos um Atalanta Levando uma certa vantagem É um time Que está jogando bem A competição Não é à toa Que vem de 3 vitórias E 2 empates Já o time do Suassuolo Vem de 1 empate 2 derrotas E apenas 2 vitórias Na classificação O time do Atalanta Está no melhor momento O time está na briga Pelo título É o segundo colocado E nesse confronto O Atalanta Joga em casa Conta com o apoio Da torcida Com todo respeito O time do Suassuolo Mas eu acho O time do Atalanta Bem melhor tecnicamente Porque tem ali Luiz Muriel Tem Luquman Jogando bem também Tem ali Mário Pazalic Martem Derron Copa e Maines Também Que é um ótimo jogador Joga demais Tem também O brasileiro Ederson Que está jogando bem Por lá Tem Mali Noves Que também Tem Jeremie Bogar Né E o Atalanta Joga em casa Tem tudo Para vencer Esse confronto Então a melhor opção Vitória do Atalanta Paga no ponto 65 Outra boa opção Jogo de ambas É a equipe marca Paga no ponto 66 Impossível placar exato 2x1 Para o Atalanta Beleza Pulamos agora Para a Inglaterra Championship Jogo entre Watford Contra Norwich City O jogo rola Às 3h45 da tarde Bom família Tudo indica Que aqui A melhor opção É o mercado De gols Né Dois times Que jogam De maneira ofensiva Né Por exemplo Vamos pegar Os últimos 5 jogos Ali do time Do Watford Bateu ambas Em 3 jogos Beleza Agora vamos pegar Os últimos 5 jogos Do time Do Norwich City E bateu ambas Em 4 jogos Como vocês observam E na classificação São times Que brigam Na parte de cima Da tabela Né O time do Norwich City Briga pela liderança Do campeonato O time está ocupando A segunda colocação E o time do Watford Briga para tentar Ali encostar No G6 Beleza Então Eu não vejo Uma melhor opção A não ser o mercado De gols Aqui nesse confronto Até porque Essas duas equipes Sempre estão marcando Gols com regularidade Né E também sofrendo Então A melhor opção Da partida É jogo de ambas A equipe marca Paga no ponto 72 Outra boa opção Dupla chance Para o time do Watford Paga no ponto 50 Já que o time do Watford Joga em casa E conta com o apoio Dos seus torcedores E um possível placar exato 2x1 Para o Watford Beleza Pulamos agora Para o Peru Liga 1 Jogo entre Sport Boys Contra Sporting De Cristal O jogo rola Às 5h30 da tarde Bom família Temos um Sporting de Cristal Favorito Um time que Para quem não sabe É considerado O melhor time Lá do Peru Beleza Está num momento Extraordinário O time vem De 3 vitórias E 2 empates Na classificação O time está na briga Pelo título É o primeiro colocado Com 32 pontos Se a gente for pegar Os últimos 5 confrontos Entre essas duas equipes O time do Sporting De Cristal Levou a melhor Em 4 jogos Venceu ali 4 partidas Contra o time do Sport Boys E um jogo ali Terminou empate Então eu vou seguir O bom retrospecto Vou de melhor opção Sporting de Cristal Para vencer fora Paga no ponto 55 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 66 E um possível placar exato 3x0 Para o Sporting de Cristal Beleza Pulamos agora Para o Equador Liga Pro Segunda fase Jogo entre LDU de Quito Contra Guayaquil City O jogo rola 8 horas Da noite Bom família Temos uma LDU Favorita Porque É um time que Quando atua em casa O desempenho É impressionante O time fez 5 jogos Em casa Venceu 3 jogos Empatou 1 E perdeu apenas 1 E o time do Guayaquil City Atuando fora de casa Não tem um bom desempenho Porque fez 5 jogos fora Perdeu 3 Empatou 1 E venceu apenas 1 Beleza E a melhor opção Do confronto Não tem pra onde correr Não é Vitória da LDU de Quito Pagando 0.40 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols E mil Pagando 0.75 E um possível placar exato 3 a 1 Para LDU de Quito Beleza Para finalizar agora Lá no Peru Liga 1 Encerramento O jogo aí Que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Binacional Contra Cajamarca O jogo rola 8 horas Da noite Bom família Temos um Binacional Com favoritismo Muito grande Né Porque Jogando em casa O desempenho dele É impressionante Vejam só O time vem A mais de 10 jogos Que não sabe o que é perder Em casa Né Ou se é menos de 10 jogos Me corrijam aí Eu sei que o desempenho dele É muito impressionante Jogando em casa Como vocês observam E eu não vejo ele perdendo Aqui esse confronto De jeito nenhum Apesar que o time do Cajamarca Ele vem embalado Né O time vem De 5 vitórias consecutivas Mas só que ele jogando Fora de casa Ele costuma ter Bastante dificuldades Como vocês estão Observando aí E o Binacional Jogando em casa O desempenho dele É impressionante Por conta disso A melhor opção É vitória do Binacional Paga no ponto 44 Opção mais arriscada Cajamarca Estou com medo aí De uma possível zebra É jogo de ambas A equipe marca Paga no ponto 83 E um possível placar exato 3 a 1 Pro Binacional Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebra Beleza Vamos agora Com as possíveis zebra Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Espanha La Liga O time do Cádiz Para surpreender o Girona Pagando 4.50 Pagando 4.50 Dos times galera Que não tem passado Confiança Estão oscilando demais E como o time do Cádiz É a zebra do confronto Ele pode sim Surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Espanha La Liga 2 O time B Do Vilha Real Para surpreender o Zaragoza Pagando ali 5.50 Beleza Uma ótima zebra Já que são dois times Que não tem dado Para confiar Estão oscilando bastante Como vocês estão observando aí Como o time do Vilha Real B É a zebra do confronto Ele pode sim Surpreender fora Pagando 5.50 Beleza Próxima zebra Lá pela Inglaterra Championship O time do Sunncia City Para surpreender o Burlen Pagando 4.60 No meu ponto de vista A melhor zebra que temos Para este sábado Galera Porque na classificação As duas equipes Brigam na parte de cima Da tabela O Burlen É o quarto colocado E o Sunncia City É o sexto colocado E ambos os times Estão vivendo bons momentos O time do Burlen Vem de 5 jogos Que não perde E o Sunncia City Vem de 4 vitrofatos As consecutivas E por que não O time do Sunncia City Não surpreender fora Pagando 4.60 Beleza Próxima zebra Lá pelo México Liga MX Abertura Playoffs O time do Cruz Azul Para surpreender o Monterrey Pagando 4.50 Confronto muito equilibrado Entre essas duas equipes No jogo da ida A partida acabou Empate em 1x1 Agora é o jogo da volta São times que estão jogando bem O Monterrey Vem de 3 vitrofatos e 2 empates O Cruz Azul Vem de 4 vitrofatos e 1 empate E por que não O time do Cruz Azul Não surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Uma ótima zebra Última zebra Lá pela Romênia Liga 1 O time do Universidade Cluj Para surpreender o Faro Constanta Pagando ali 5.25 Uma ótima zebra galera Porque Vejam só O Cluj Vem de 4 vitrofatos e 1 empate Numa fase muito boa O Faro Constanta Também está jogando bem Só que como o time do Cluj É a zebra do confronto Ele pode muito bem surpreender fora Pagando ali 5.25 E lembrando galera Que esse Cluj Não é aquele Cluj Que é o time mais forte Lá da Romênia não É outro Cluj Beleza Não vão pensar Que é esse Cluj aqui não Beleza Esse Cluj aqui É o melhor time Lá da Romênia Esse Cluj Que eu estou passando aqui Que é a zebra É outro Cluj Beleza Fica aí A dica Beleza Para vocês ficarem ligados E é isso Viu galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza E antes de ir para os bilhetes prontos Quero dizer a vocês Para não investirem alto Nessas zebras Porque vocês sabem Que o índice de acerto É muito baixo Beleza Agora sim Vamos para os bilhetes prontos Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí o time do Valência Para vencer casa Pagando ponto 40 E o time do Wolverhampton Para vencer casa Pagando ponto 70 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí o time do Tottenham Para vencer casa Pagando ponto 50 E o time do Atalanta Para vencer casa Pagando ponto 65 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E uma vez O muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui